E aí, pessoal? Eu achei que eu já tinha feito esse filme, mas, enfim, se eu não fiz, tô aqui de novo. É o filme Geração Roubada, que eu assisti quando criança, e eu tinha uma lembrança de ser um filme muito bom, e realmente é, porque eu reassisti agora, e ele nos conta, assim, uma história super interessante e real sobre os aborígenes australianos, que, em 31, três garotas aborígenes são tomadas de suas respectivas famílias e treinadas como empregadas. Seguindo a política oficial do governo australiano, elas conseguem fugir e viajam quase 2.500 quilômetros para voltar para casa, a pé, e sozinhas, e fugindo do governo. Então, gente, esse filme é maravilhoso, e a gente tem ali o Kenneth Bregnan também como o principal, e, nossa, é muito triste, assim, ver a perseguição e pensar que foi uma coisa real, e que até hoje em dia ainda acontece racismo, pelo menos, contra os aborígenes, assim como para os negros, né? Mas é horrível, assim, ver esse filme e o que acontece de verdade é triste, é bem complicado, assim, é um filme bem tenso. Ele tem uma hora e meia, eu lembrava dele ter umas duas horas, mas ele só tem uma hora e meia, mas é bem interessante. Tchau, 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 tchau.